Fala meus amigos, que curte meu canal aí, Fernando Oliveira USA no YouTube, Facebook, acompanha o nosso zap lá também, Fernando Oliveira USA no zap, que curte também aí os vídeos aí no Insta, muito obrigado a todos aí, ótimo final de semana para todos, quem não conhece o meu canal, não conhece a nossa página, no Face, no YouTube, no Insta, Fernando Oliveira USA na área. Vou mostrar para vocês aqui hoje, quem chegou aí agora, está conhecendo o canal, escreve no nosso canal aí, eu mostro para todo mundo aí nossa rotina de vida aqui nos Estados Unidos, nosso trabalho, aí resolvi fazer esse vídeo aqui, mostrando para você, para vocês, o primeiro pagamento do meu sobrinho, chegou nos Estados Unidos quarta-feira, não chegou na quinta, eu já levei ele para trabalhar, e aí ele trabalhou quinta, não trabalhou quarta, quinta, não, chegou na segunda, aí na terça ele ficou de boa, levei ele para trabalhar na quarta, na quinta e na sexta, e aí nesses três dias ele fez 24 horas de trabalho, e como ele chegou agora né, está aprendendo tudo, começando a fazer tudo assim do zero, aí eu vou pagar ele 13 dólares por hora, então as 24 horas de trabalho dele vezes 13, deu 312 dólares. Aí aqui eu faço o envelope, eu escrevi aqui meu sobrinho, aí aqui dentro eu coloco, é, aqui todo mundo faz os pagamentos assim, aqui ó, que eu coloco o tanto de hora que ele fez, e o valor da hora, e agradeço né, muito obrigado, aí está aqui 312, o valor da, quantas horas ele fez, e 13 dólares por hora, que está aqui, que eu coloquei, deu 312, e coloco aqui um obrigado, Deus te abençoe, aí eu fecho direitinho, aí é só entregar, todo mundo que trabalha aqui, trabalha por hora, ou faz os seus trabalhos aí, vai receber esse envelope com esse valor, então, é, 24 horas de trabalho, trabalho, ele ganhou aí 312 dólares, e aí agora o salário dele vai aumentar né, porque ele vai aprendendo, e de acordo com o que ele vai aprendendo, porque aqui depende só dele, é, depende de cada pessoa né, se a pessoa se esforça, se vai para cima mesmo, se dedica, então, o valor da hora vai aumentando, então, eu espero que os próximos pagamentos, ele já pode ganhar aí 14, 15 dólares, que vai depender dele, já avisei ele, e se ele colocar para render mesmo, o salário dele vai só aumentando, meus amigos, fica com Deus aí, Fernando Oliveira, o SA na área, abraços, chegou agora, escreve no canal aí, dê o seu like, compartilha nossos vídeos aí, e aos poucos o canal aí está crescendo, segue a nossa página também, lá no Face, no Insta, e é isso aí, tamo junto, até o fim, Fernando Oliveira, o SA.